Sério, eu nunca vi um programa do Bixão Sica inteiro. Cada vez que punha a dar, eu pensava que era um documentário australiano sobre cangurus, sobre todos os pulos, que eu mudava. Que é o programa de natureza animal, os únicos que eu curto é A Casa dos Sagaredos e O Peso Pesado. É, sei que podia entrar no peso pesado, menina. Podia entrar e fiz casting para entrar. Mas não me deixaram entrar. Preferiram a barba Guimarães. Não sei porquê. Por isso é como refúgio na comida. Ou seja, seu refúgio é a comida. Já o cadáver foi comido depois de o pegarem no refúgio. Que piada gostosa. Eita, porreta. Vamos ver como correu da audiência. Vamos. Ixi, não correu lá bem, não. Oi, Roberto. Fala aí. Mamãe, uma salsicha. Porque o teu mal é fome. Porque o meu bar de TV também não correu alguma coisa, mas a ideia era boa. Todas as TVs deviam vir com um bar. Que era para a pessoa comer enquanto via televisão. Que tal a gente ir para os comerciais, para as pessoas. Eita, menina. Como dizia João Baião, irem fazer o xixizinho. Ah, foi isso era antigamente. Hoje em dia ninguém vai fazer o xixizinho. Hoje em dia vamos já mesmo. Vamos para aqui, Cantezinha. Já não temos muito tempo. Tudo bem. Olha, irmão. Acho que vou jantar e me está a dar a fome. Oi, Roberto. Olha aí. Vou-te deixar aqui um bom tema para um próximo livro. Jorge Cairis. Ah, é? Televisão com cheiro. Levajão. No puerto diriam levajão. Diriam o que é? Levajão. E dá-me fome quando tu vejas fazer. Levajona. Pois, exatamente. Que horror. Recycle Swing, que chama-se o teu disco, Jacinta. Que é uma perfeita delícia. De uma Jacinta madura que sabe muito bem aquilo que quer hoje em dia. É uma delícia, não é? Obrigada. Porque a escolha do reportário não pode ser melhor. Está cheia de Gershing por todo o lado, que eu adoro. E uma quantidade de temas. Como é que te nasce a ideia, esta ideia atrevida de ligares aos clássicos e assumi-los? Eu acho que comecei pela Bunauta, assim, um bocado à pressa e atingi o recorde de disco de ouro em Portugal, de um disco de jaz pela primeira vez. E isso deu-me um stress enorme. Foi uma pressão enorme. E demorei algum tempo a acalmar e a voltar a mim. Porque sentiste muita responsabilidade depois. Sentiste que depois toda a gente dizia muito de ti. Imenso. E acho que ter encontrado a manager com quem estou a trabalhar há cinco anos e ter-nos rodeado da equipa certa, ou ter-nos vindo a rodear, que acredita no projeto e que vai connosco para todo o lado, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque eu chego ao palco, para já também estar ligado à carreira diretamente, faz com que eu perceba qual é o esforço que se faz para eu poder estar em palco. Portanto, eu quero estar em palco. Perdi o medo do palco que eu tinha antes. E depois, com toda a equipa a empurrar-me para a frente, ao contrário do que acontecia antes, é outra... Portanto, para ti hoje em dia fazer um espetáculo é um prazer. É uma alegria a veres na agenda. É um grande prazer. Sabes, para vocês também aposto, não é? Saber que vão estar não sei onde. Sim, embora antes de entrar eu fico sempre um bocadinho ansioso e nervoso. Hoje em dia estou a dizer... É saudável. É. Um bocadinho de nervos faz bem. Mas eu antigamente sofria mesmo e hoje em dia estou a ficar viciado. Mas só depois dos 50 é que isso me aconteceu. É engraçado. Viciado em quê? Em espetáculo, em truidade, em publico ao vivo. É outra coisa. É engraçado que o tema que a Jacinta vai cantar, que se chama... Feeling Good. É um tema de dois grandes homens de teatro. Do Anthony Neary, que é um ator fantástico, que fez musicais, fez tudo e teve casado com a John Collins. E do Leslie Brickhouse, que escreveu com ele musicais fantásticos. E a minha música favorita de todos os tempos é precisamente do Anthony Neary. Ele cantava... What kind of fool am I? Cantava assim, aberto. Fez o doc do Doolittle e depois mostres o material dele. E hoje não te vais embora sem-me ouvir cantar o meu tema favorito. Força. Do Anthony Neary e do Brickhouse, que se chama... What kind of fool am I? Já agora, só explicar, é de uma peça da Broadway dos anos finais dos anos 60, que se chama Stop the Worlds, I Want to Get Out. Parem o mundo, que eu quero sair daqui para fora. What kind of fool am I? Who never fall in love? Seems I'm the only one that I've been thinking of What kind of mind is there? An empty shell A lonely cell In which an empty heart must dwell What kind of clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away This mask of play And live my life? Why can't I fall in love Like any other man? And maybe then I know What kind of fool I am And live my life Não é linda? Onde é que está aqui? Não é linda esta luz? Não trazendo à Broadway É musical, é broto, é bom Nunca tinha ouvido o meu som, olha, não resisti Desculpa Vamos lá Muito obrigado, já viste que o tempo passa depressa aqui Já acabou Já Muito obrigado João Muito obrigado Joaquim Eu é que agradeço o convite Adorei Vamos nos encontrar dia 29 no teu programa à tarde Uma grande homenagem num livro que te lançaste Que bom E portanto Estrei quarta-feira no Teatro Armando Cortes De quarta a sábado às 21h30 Casa do Artista Belo programa no Talício E a peça chama-se Julio de Matos E nós vamos fechar o programa ao ouvir-te Muito obrigado Jacinta Foi um prazer Obrigado Muito sucesso O palco é teu Prazer Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL